Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar umas continhas. Aqui em Santo Amar tem essa loja Master, eu estava procurando algumas coisinhas para a cozinha, porque eu adoro, adoro comprar coisas para a casa, para a cozinha, não é só para mim não. Eu tinha um açucareiro aqui há um bom tempo, quer dizer, na verdade é para colocar mel, é de cerâmica, só que estava o açúcar, eu ponho o açúcar cristal, ele estava, eu abri e estava molhado, e a parte todinha estava mofando, eu falei, ah não. Aí estava atrás de um açucareiro, e a gente agora está nessa vibe do rosa, esse aqui, a Letícia, gostou, ele é de vidro, tem uma alcinha aqui, que parece até uma jarrinha, e tem aqui a transparente, uma cozinha transparente, a colher também, parece ser um acrílico, um plástico durinho, para deixar em cima da mesa, porque eu tenho aqueles potes do Avon, esse aqui eu paguei R$ 8,99, uma loja master, essa aqui tem um monte de coisinha legal, e aí não dava para usar, então tem aqueles potes, que cabem um quilo de açúcar do Avon, é rosinha também, uma tampinha com rosas aqui, e estava sem o açucareiro para colocar em cima da mesa, porque é mais prático, você está fazendo uma coisinha já, do que aquele potão grandão. Então adorei esse aqui, R$ 8,99. E aí lá também, já está, quer dizer, coisa de casa acabou estragando, né? Aí a gente, eu tinha aqui a luva, para você pegar alguma coisa quente, essa aqui não sei se é boa, mas achei super fofinha, que é de flamingo, a Letícia que achou, aí vem sempre esse pegadorzinho, né? Que você pega alguma coisa, ou segura a panela, tal, para não queimar a mão, e a luvinha. Nesse lado é o tecidinho, a mesma estampa, super fofa, e esse lado parece que é um tecido metalizado, ela é toda colchada aqui dentro, e foi R$ 9,99 o kit. Não sei se é boa, porque ela acaba queimando, mas você vai pegando coisa quente, coisa quente, né? Tira a assadeira, e ela acaba queimando, fica feia. E essa aqui até para decorar a cozinha, fica bonitinho, como está, tudo combinando. A Letícia está nessa vibe do rosa, esse rosa flamingo, mais clarinho, super bonitinho, né? Aí nessa, tem algumas lojas, eu acho que são duas lojas irmãos, são chineses, e tem muita coisa lá, assim, legal, mas você consegue achar em outras lojas. Aí eu peguei duas coisinhas, que eu estava há muito tempo querendo, só que eu não estava achando. A Letícia tem um de orelhinha, aí eu achei, esse aqui você coloca no cabelo para fazer a limpeza de pele, etc e tal, lavar o rosto, e lá na 25 não tinha, era tudo feio. E esse aqui está super bem acabadinho, eu peguei o cinza, e tem um ursinho aqui desse lado, e esse aqui é uma noz, essa era uma noz, e foi R$ 9,99. Eu não achei caro, né? Ele todo aquele... me acolhadinho, aquele tecidinho, como se chama aqui? Então, eu peguei esse aqui, e esse porta-durex, é um... ó, é porta-durex, tá? Ele é um donut, um donut. E acho que ele estava mais caro, ele não era R$ 4,99, se eu não me engano, era R$ 6,99, R$ 7,99. E quando estava nessa pressão, eles trocaram aqui, etiquetinho, ó, está até meio descoladinho. Eu paguei R$ 4,99. Tem a forma de... você abre aqui, coloca... É um dispenser, né? De durex, amarelinho. Tem... tinha um coraçãozinho, todo fechadinho, mas eu acho bonitinho esse aqui. É legal pra pôr na minha necessaire, pra levar pra escola, do que ficar cortando, né? E como ele tem o cortador aqui, vai ficar mais prático pra cortar. Então, nessa loja eu comprei essas duas coisinhas. Eu comprei esse de medidor, kit de medidor. Foi R$ 9,99 também, esse aqui foi R$ 1,99. Então, tem as colheres, são 4. A Letícia foi o primeiro que pegou. Tinha um lugar mais baratinho, um modelo diferente. Porque a gente tinha um, só que ele tem o... O cortador de biscoito, tá? Ele vai ficando sujinho, aqui não dava nem mais pra lavar. Você lava, 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 mesmo assim fica, né? Resíduo. E aqui também são 4. Esse aqui tem 240 ml. Aqui 120 ml. Esse aqui tem 80 ml. E aqui tá escrito também, um copo, que seria. Esse aqui é metade. Um terço. E esse, um quarto. 60 ml. E as colheres. 15 ml. 7,5 ml. 15 ml. 7,5 ml. Esse aqui tem 5 ml. E este, 2,5 ml. Só tinha vermelho. Ela acabou fazendo vermelho. É só pra... Eu tenho umas peneirinhas sozinhas. Sempre que eu tô indo, eu só tinha o vermelhinho. Aí depois eu achei em outros locais. Tem um que ele é meio quadradinho. Um encaixa dentro do outro, coloridinho. Ficava mais barato. Nós já tivemos pra descer. Aí na Big Bon. Doces. Peguei esses Cheetos, que é do Halloween. Que tava 1,99. Ele tem 47 gramas. A Letícia já comprou, ela comeu sozinha. Eu não experimentei. Nem vi como é que é a parte de dentro. Mas acho que é um esqueletinho, ó. A parte de um esqueleto. Ela comeu sozinha, nem vi. Aí eu peguei... Esse aqui. Como vai ter no Baile do Susto, na minha escola. Eu peguei pra dar pros meus alunos. É um pirulito e cada um tem um doisinho. Tá vendo? Um caldeirão. Aí tem... Aí tem... As favorinhas, as coloridinhas. É o bruxolito. O pirulito do Dia das Bruxas. Diz que tatua na língua. Vamos ver se vai tatuar esse desenho. Não sei. Esse pacote de pirulito foi 5,69. Tem 500 gramas, né? De pirulito aqui. Então eu vou... Não vai ter a festa, mas eu vou dar um... Sei lá, quantos tem aqui. Aí eu vou dividir pra saber quantos tem a cada um. Nessa loja é um local mais em conta. Porque no... Se eu não me engano, no açaí, tá quase 20 reais. Então eu adoro esse amendoim emendorado. O meu que tinha aqui, deixaram aberto. O meu murchinho. Ele tem 1,1 kg. 1,1 kg. E o local mais barato é esse amendoim. É o melhor que tem. Você não sente nada, sabe assim, um gosto de amendoim passada, nada. É... 11,49. Então é o local mais barato. Às vezes não tem lá. É o que ele está procurando. Mas é o local mais em conta. Aí eu peguei, eu gosto desse salgadinho aqui da... Croste, crostiça, na conexão. Tem 500 gramas também. Ele é mais barato, assim, né? Quantidade. Eu gosto de ter esses salgadinhos. Ele custa 4,99. Aqueles outros, né? De outras marcas. É um peckzinho pequenininho. E custa fazer isso aqui. Aí peguei o de calabresa. Assim, eu gosto de ter esses salgadinhos. Às vezes eu tô com vontade de comer, não é sempre. Mas é bom ter. E a Letícia... Pegou também, dá mais uma marca, de queijo. Eu gosto de queijo. Eu amo calabresa. Também 4,99. Passei em um... A gente tava procurando na Marinha Senana, né? A gente não achou. Esses pacotes de algodão. É da Cotton. Eu falei que as cores são mais escuras, porque eu tenho aquelas cores bem clarinhas. Mas é super baratinho. Deixa eu ver que é baratinho. Então, em 50. Esse aqui é pra... Ela tem esponja, né? Pra... Retira maquiagem, diferente. As esponjas... É... E o algodão. Não, só que elas da Varso. Ou da Minissor. Essas daqui é pra... Pra unha mesmo, né? Então, as suas... É 50 gramas de algodão. Que vai acabando. Elas são macias e absorventes. Embaladas sem conta manual. Eu tenho aqui, mas eles são mais clarinhos, assim. Mas, escuro, é só o algodão desse. Tem 30 gramas e 100% algodão. 1,50. Achei numa lojinha que vende bastante coisinha, assim, de... A casa e tal. Mas, Marinhas Fernandes não achei. E... A Letícia, outro dia, falou assim... Ah, tô com dor de garganta e tal. Até usou uma pastilha, né? Própria pra garganta. Mas, eu tava sem balinha nenhuma de hortelã. E essa aqui foi no sonda. Foi... Dois, alguma coisinha. Não lembrou, certo? Não tinha de soma. Não está aqui. De 2,69. Por aí. Ela é de hortelã recheada. Da Dori. Esse tem amendoim, mas... Não gosto muito, não. 150 gramas. Eu tinha aqui balinha. Eu gosto de ter balas aqui. Eu gosto daquela outra que é... Esqueci o nome. Mas, ela é macia. Essa aqui é a madurinha. Mas, pra garganta, eles dizem que é bom. Pastilhinha. Pastilhinha, não. Essas balinhas de hortelã. Essa aqui é a hortelã. Aqui tá escrito que é caramelo duro. É lá, né? Caramelo duro. Ela é durinha. Mas, pra garganta, ela é boa. É isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau.